Hack 2, Gami Gami Ha, agora nível 4, dez vezes quero aumentar Pra quem não me conhece, meu nome é Goku Eu mais Vegeta pra lutar com o Majin Bu Eu e Vegeta, nós somos civais Mas a diferença, somos todos iguais Quando voltar, meu que é mais de cem Eu tenho dois filhos, o Gohan e o Goten A Bume é a mulher do meu rival, Vegeta A Tito fica em casa e faz comida Deposte da merda e do joelho de fome Barra da minha pai, Kakarot é o meu nome Quando veja a lua, me transforma em um macaco Para nível 4, puxaram o Meha Eu me transformei em um macaco dourado A menina Tapã chorou por mim Eu tenho um rabo de macaco, sou o Sayajin E Vegeta se deixou, continua pro Babidi Yandia, Kauta, Xan, Kuririn, Babidi Os amulais fizeram um Batman pra terra O meu amigo Picuririn viraram pedra e energia do Gohan Não tenho nem retirado, Videl é lutadora E foi espancada, Videl é lutadora Do Gohan namorada Yeah